Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi gente, aqui quem fala é a Dinha E galera, sejam muito bem-vindos ao último episódio de Marmotas Hardcore Aqui nos dois Marmotas, galera Musiquinha triste, toca de fundo musiquinha triste, diazinho Pois é galera, estamos aqui no último episódio de Marmotas Hardcore Mas eu não quero ver tristeza Marmotas Hardcore, eu não quero ver tristeza aqui no Marmotas Hardcore Não quero ninguém chorando nem nada galera Porque foi uma série fantástica, foi uma série sensacional Então eu quero só alegrias por ela ter acontecido aí embaixo de uma forma tão da hora De uma forma tão legal como ela foi galera Então a gente tem alguns objetivos aqui pra esse episódio final, tá bom? A gente quer fazer algumas coisinhas, a gente vai fazer aqui Mas basicamente a gente também quer agradecer muito galera Todo apoio, todo carinho que vocês deixaram nessa série Porque honestamente, quando a gente começou essa série A gente tava com medo, né Dinha? É verdade A gente falou, cara, será que a gente vai conseguir fazer tudo direitinho? Tipo, o Marmotas Hardcore 1 a gente fez já tinha sido bem difícil É dificinho jogar no Hardcore Pra fazer uma série, né? Pô, qualquer descuidinha ali você morre Você não pode ficar gravando muito off record Porque vai que você morre off record e acaba com a série Acabou tudo E aqui ia envolver água, né? Nosso melhor medo era isso Porque cara, água no Minecraft E água é complicado, né? Não é fácil E era a nova mecânica, né? Depois do coração do mar É claro, agora que tem o coração do mar Não é mergulho aqui Pô, aqui ó Não é proteção do mar ali em cima A gente não morre, não pede respiração nem nada É tranquilo É uma delícia, inclusive Brincar aqui embaixo d'água Mas só depois que a gente fez esse camarada aqui É, mas é difícil fazer esse bagulho Deu muito trabalho Deu muito trabalho Gente do céu Vocês vão ter noção de como tava difícil achar afogado aqui no nosso mapa Deu trabalho demais fazer aquilo ali A gente não sabe porquê A gente já testou em outros mapas Depois a gente criou um mapa, né? Novinho, no ponto... A gente achou muito mais afogado do que a gente achava no nosso Não sei se nosso mapa é bugado Se é azar e barbota Azar Ai meu Deus do céu Galera, mas enfim, vamos lá A gente quer fazer algumas coisas hoje A gente quer primeiramente Terminar a nossa base E umas coisinhas que faltavam A gente nunca fez no lugar dos bichinhos Mas... Eles tem que lugar é gostoso No final de contas, esse lugarzinho aqui é tão gostoso, né, cara? Porque a gente tem até cama pra eles dormirem, cara Até tá cama Que bichinho pode falar que tem cama pra dormir, mano? É sensacional A gente quer fazer umas coisinhas aqui hoje, galera Primeira coisa que eu quero fazer, tá? Vocês estão vendo que eu tô com umas escadas de quartos aqui Eu quero terminar a nossa base E a última coisa que faltava Que eram as escadas de quartos Que a gente nunca tinha colocado Aliás, a gente colocou Mas a gente colocou um pedaço só, né? E a gente tinha colocado tudo Então vamos descer lá Pra colocar essas escadas de quartos lá E falar um oi aqui pro Rodinei E aí, Rodinei? Ah, Rodinei não foi Rodinei, vai tomar mais um banho Esse é o Rodinei O novo personagem aqui, Rodinei Nossa, o Rodinei é o melhor personagem, né, gente? Foi sensacional Não, não é melhor Porque a mulher ali que é de nada E os outros pés Enfim, Rodinei Você é um personagem muito legal E, cara, sensacional Tipo, ele spawnar aqui dentro Eu acho que ele spawnou como um zumbi, galera Porque aqui tava meio escuro E daí ele caiu na água Se afogou e virou Rodinei, tá? Mas Rodinei é um cara muito... Muito, muito, muito linduinho Rodinei é um cara muito legal Ele é um cara muito legal Ele é um cara muito... Como é que fala quando é? Vaidoso Ele é um cara muito vaidoso, né? Sempre, sempre em busca do seu clear Anticaspa Pra ver se ele tira esses funguinhos da cabeça Com seu espelhinho na mão Enfim, Rodinei é um personagem sensacional E o que eu tô falando, galera De construção É esse daqui, ó A gente fez aqui só Nesse lado E a gente começou nos outros Mas a gente não terminou, tá? Então eu quero terminar aqui Pra finalizar Porque, tipo, enfim Faz parte da construção da base Ia ficar meio tosco Se a gente não terminasse Então é uma coisinha Que eu quero fazer aqui Essa aqui eu só tinha faltado Pra virada Mas é bem pouquinho que faltava Eu acho que só isso Ah, não Aqui a gente nunca chega a por nenhum Hehehehe Nossa, espero que dê a escada Que eu tenho Não, acho que dá Acho que dá Aqui E aqui E arruma esse daqui E... Projeto concluído Sensacional Sensacional Mais um projeto Concluído com sucesso Beleza Só que Só que tem mais uma última coisinha Que eu quero fazer nessa base aqui Pra ela ficar totalmente linda Maravilhosa Nós temos aqui a escultura Do ovo do dragão E das galinhas nadadoras Mano, eu li que é original Dá moço lugar, cara Eles não saem daqui Não Só que a gente pegou No último episódio A cabeça do dragão Né? A cabeça do dragão Que é a coisa mais sensacional Desse mundo aqui Ficou maravilhoso Com essa cabeça do dragão Só que eu quero pôr ela aqui também, galera Porque já que aqui é o monumento Tal, do dragão E do ovo e tudo mais Eu quero pôr ela aqui Eu tô pensando em pôr ela aqui Assim, ó Perfeito Perfeito Sensacional Sensacional Tá completo o nosso monumento Tem aqui o dragãozinho E eu declaro oficialmente A nossa base Completa Dava pra fazer mais coisas aqui? Dava Eu tinha, inclusive Mais algumas ideias e tal Mas Era basicamente coisa filler, né, galera Basicamente coisas pra brincar e tal O que eu queria fazer mesmo As coisas que a gente pensou em fazer As coisas que a gente precisava fazer Uma base toda cheia do coragem Exatamente A gente fez Cara, tem o aquário Aqui a gente entra Tem esse lindo corredor de entrada aqui Com o Rodinei, claro Lindo, maravilhoso ali Esse lindo corredor de entrada O que a gente fez Quem lembra? Lá nos primeiros episódios A gente fazendo isso aqui Aqui era tudo mato, cara Aqui era tudo mato Era uma parede A gente foi cavando A gente abriu e fez isso daqui Aqui chegava no mar A gente foi fazendo Aquelas plaquinhas pra fechar a água E a base foi se tomando forma Fizemos a primeira sala com o nosso aquário Sala de entrada Com aquários nossos peixinhos Os senhores peixes E o senhor peixinho? O senhor peixinho? Então temos aqui o nosso quarto Que a gente fez também Bem bonitinho, bem sucinto E eu quero pôr uma coisa no nosso quarto Eu quero pôr uma coisa no nosso quarto Vou pôr ele aqui assim E eu pôr ele aqui assim Pronto Já que a gente só pegou uma Ela é de nós dois Coloquei a hélitra aqui pra nós dois Tá aqui no nosso quarto Enfim, continuando o tourzinho aqui Galera, a gente vem aqui Os matinhos que a gente já pôs Ficou muito bonito Vemos pro outro corredor A gente vem pra sala dos baús Que era uma sala meio vazia no começo Porque ela só tinha os baús A gente não tinha feito nada aqui no meio Aliás, a Jean até tinha feito Ela tinha posto o baú aqui no meio E tal, vocês não gostaram Então tinha ficado meio estranho mesmo Desculpa a dizer É a realidade E daí, depois que a gente matou o dragão Daí sim, a gente fez um monumento aqui Do dragão, do outro dragão Aí ela ficou mais completona Ficou bem bonito esse monumento Eu gostei mesmo Tipo, eu realmente não achei que ia ficar tão legal Mas ficou Ele ficou simples e bonito ao mesmo tempo E aqui É a nossa última salinha Mas não menos importante Salinha de encantamento E de fazer poção também Ou seja, basicamente Nossa salinha mágica aqui Fonte de água infinita ali Pá Uns baús aqui Uns negocinhos de fazer poção aqui Enfim É uma base bem Bem legal, galera Eu gostei demais E claro, ali fora Ali, nosso Como que é? Nosso conduíte Nosso aqueduto Aqueduto Sensacional Eu vou dar um mergulho por fora Eu achei que a nossa base ficou muito bonita Eu também Essa é a realidade E claro, a casinha de entrada dela aqui Não pode ir Ah, a casinha da praia Ficou top Cara, eu achei que ficou muito bonita Tipo, eu pego a nossa visão aqui da praia É E eu achei que ficou muito bonita essa base Tipo, olha isso, gente Ela ficou muito bonita mesmo Tipo, com todos esses corais O jeito que ela ficou Tipo, as duas cúpulas maiores ali Dê duas cúpulas menores aqui Assim Esse monte de coral aqueduto Bem no meio aqui Cara, eu achei que ficou muito bonita mesmo Tô bem orgulhoso da nossa base, Diasinha Ah, eu também Tô fazendo uns negocinhos aqui Vai ser a surpresa Ah, você tá fazendo umas gracinhas aqui Mas vamos dormir É, vamos dormir Porque tá ficando de noite Pelo amor de Deus Mas não, perigoso Essa era a sua surpresa, Diasinha Era a minha surpresa Você fez as barraquinhas de peixe Fez as barraquinhas de peixe De peixe Sensacional Fica mais completinho essas barraquinhas na praia, né Fica muito bonitinho Quer comer um peixinho frito? Eu quero, aceito, por favor Não é frito não, é assado Aqui é frito Aqui é peixe assado, né Até porque a gente não tem frigideira e nem óleo pra fritar Ah Mas galera Agora a gente quer fazer a última coisa Que a gente quer fazer aqui antes de se despedir Que é trazer pra cá Os nossos dois guardiões eternos Que vão ficar guardando aqui pra sempre a nossa base Eu quero ter um três, né É, mas Eu trouxe Eu preparei pra três Você preparou pra três? Agora eu falo Como assim pra três? Pra três Como assim três? Três Eles são dois, Diasinha Tô até vendo aqui uns aqui, ó, nadando Tem que escolher só quem é Ah, entendi Mas vamos lá Primeiramente a gente precisa de osso, galera A gente precisa de osso, sim Os dois primeiros guardiões que nós estamos falando É Lobinho, Costelinho A gente vai trazer eles aqui pra base Eu penso que a gente esqueceu da galera Jamais vamos esquecer É que demora muito a galera A gente quer deixar eles ali Ali, tipo, sentadinhos perto da porta Tipo, apostas Meio que segurança Mano, a Lick e a Reginalda adoraram demais esse lugar, velho Eles não saem dali E eles estão, tipo, enchendo de ovo A piscina Não tem uma piscina de bolinha? É outra história Piscina de ovo É, mano, a piscina de ovo A Lick e a Reginalda é outro nível, né Ó, vamos lá Eu sei, galera, que essa floresta aqui atrás de casa Tinha o Lobinho Spawnava Lobinhos, né Sim Não sei se a gente vai achar agora Eu espero que sim Vamos lá, Diasinha Cadê você? Ah, você tá fazendo os nomes? Tô Eu vou tentar ver Você dou uma olhada aqui pra ver se eu acho Só que tem que tomar cuidado Porque essa floresta, ela é muito densa Né, tem muita árvore Vive cheio de bicho que não morre aqui de noite Ih, sério, verdade Eu tenho que tomar cuidado Já vi Creeper aqui De dia, já vi Esqueleto É, que o Esqueleto é um lado do último episódio, né Tava aqui bem belo e corromou Sim, sim, bem de boa Outra hora eu tretei com o Esqueleto aqui também Bem de boa Eles são muito espertos Fiquem tudo na sombra da árvore Apesar que não adianta eu tentar achar o Lobinho Agora você não consegue dar nome pra ele, né Você tá fazendo os nomes aí, Diasinha? Eu tô Mas que você achar Se você achar Se eu achar Porque essa floresta é meio grande Mas eu já vi Lobinho aqui sim, galera Eu já vi também Já andei aqui Eu tenho certeza que eu já vi aqui É uma florestinha que spawna Porque os Lobinhos, eles são os lugares meio certos de spawnar, né É, o mais certo sempre é a Taiga, né É a Taiga, é o mais certo sempre Mas essa daqui não é Taiga Mas eles estavam spawnando Aqui, ó Achei um Achei mesmo Achei Ai, quer dizer mesmo, Fofi Vem, você quer ser meu amigo, Lobinho Você sabe o que você quer Vem aqui, Lobinho Ai, você tá com o osso, né, doido Aê Amigos para sempre Ai, uma conquista Melhor conquista Vem, Lobinho Vem, Lobinho Achou um também, Diasinha? Boa, pega pra vocês Tem osso? Não Como não, Diasinha? Eu não sei Onde você tá? Eu tô voltando pra casa Peraí que eu tô voltando pra casa Eu tô perto da... Carvalho escuro Tá bom, Diasinha Pega o Lobinho aí Ah, não, você não tem osso, né Fica pertinho dele Fica seguindo ele Que eu já acho você Tá bom Eu já acho você Eu só vou deixar o meu Lobinho Lindo, maravilhoso Sentado no lugar tranquilo E seguro e calmo Porque ele não merece Levar flechada nem nada disso, né Eu mereço, né Ah, você resiste, Diasinha Lobinho é delicado Entendeu? Ele é um segurança Porque ele espanta as pessoas de medo Tu não olha Nossa, esse cara aí Esse Lobinho tem cara de mal Esse Lobinho tem cara de ser bravo Você pode Vou ficar olhando pra ele com uma carne Ele ficou olhando pra mim, ó Isso, com uma carne Ele ficou olhando pra você Agora eu quero saber Ver se eu consigo te achar, né Eu fui reto Reto ou em que direção? Reto a... Eu tinha ido reto Reto a... A mina A mina? É Nossa, a mina Ah, você assumiu que foi por trás da mina É, por trás da mina Tá, eu vou achar a Diasinha, gente Pera aí Aí, achei Achou? Tô vendo o nominho de longe Aqui, Maricel Aí, você Nossa, tem um Lobinho e uma Galinha, Diasinha Uma Lobinha e uma Galinha Lobinha e uma Galinha Aí, Diasinha, com uma carinha pra você Tá, tá, tá Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Não quer herói Amigos para sempre Vinte anos depois, né, Costelinha Que é isso, Costelinha Sensacional Costelinha é... Mais difícil Diasinha, vamos voltar pra casa Porque agora a gente tem que dar os nomes deles Tá Vamos lá Dar os nominhos deles Daí a gente finalmente conclui aqui a nossa saga maravilhosa de Marmota 7.4 2 Beleza, estamos aqui, Diasinha Joga aí a minha etiqueta do meu pra eu colocar Lobito Lobinho Vamos lá, pé aqui Lobinho Lobinho Sensacional Olha que o meu falta uma coisa O que? Ah, é Você gosta de pintar ele, né E? Vamos lá E? Costelinha Sensacional, galera Temos os nossos dois lindos, maravilhosos Lobinho e Costelinha aqui Pra proteger a entrada da nossa casa pra sempre Protege o Lilique e o Reginaldo Porque eles são galinha boba É, verdade E agora a gente tem que mergulhar aqui A gente quer dar os mergulhos Porque a Diasinha quer Porque quer tacar um nome num golfinho Ai, que golfinho, doido? Não é no golfinho? Ah! Não é no golfinho que você quer Podia ser no golfinho Agora você falou Não, não É nele É nele aqui, ó Pegue ele aí, então Pegue ele aí, então Claro, né Lógico No mundo paraíso de aquático Tem que ter ele No aquático não vai ter o Bob? Você acha? Bob, então Seja muito bem-vindo também Uma pena que Eu não saberia O Bob é o homem mais livre aqui, né Ele vai nadar pra onde ele quiser Mas seja um cara livre, cara É a sua vida Uma pena que aqui não tem um delasco, né Pra ter feito um aquário do Bob É verdade Só que, nossa Seria muito difícil Sabe como daria pra pôr o Bob aqui? Mas muito difícil Como? Tipo, quebrando esse vidro Bem em cima desse aquário aqui Mas como que ia fazer pra ele entrar aí? E tentando lurar ele pra cá Mas é, é super difícil Mas com um laço? Não teria muito como, não O laço, ele pega laço? Não sabe, porque eu não sei Acho que não Nunca tentei pegar o laço na lula? Nunca tentei pegar o laço na lula, rapaz Vamos testar isso aí? Testa aí, vamos ver Só cabe Eu acho que não, hein Eu acho que não Não mesmo? Não, né? Não Não pega nem Onde você ia pôr o laço na lula? Eu não sei também É engraçado, né? Estranho Galera, mas de qualquer forma É com esse mergulho Nessa base linda, maravilhosa aqui Que não, honestamente, cara Modéstia à parte Achei que ficou bom demais Cheio dos pirlimpimpim aqui. Não, cheio dos pirlimpimpim, cheio de tudo sensacional. Ele é um olho, né? Agora que eu reparo. Ele é tipo um olho. É com esse mergulhinho maravilhoso aqui, galera, que eu termino. Marmotas Hardcore 2. Marmotas Hardcore 2. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se divertido, eu espero que venham mais Marmotas Hardcore por aí. E eu queria falar uma coisa. Sem três atualizações. Pode falar, Jaze. Pra quem é ligado no mundo dos Minecraft, sabe que é 1.14, tá vindo, não sei quando. Tá vindo, tem atualização louca. Tem atualização louca, vai vir. Muito bom. Bicho novo, vai ter atualização nas vilas, vai ter uns bichos loucos lá e é isso aí, galera. Marmotas Hardcore 3 que desaguardem. Mas é isso, galera. Brigadão de coração a todos vocês que acompanharam aqui. Um grande abraço, falows e fui, meus queridos. Isso aí, galera. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto